Pra cantar o curulú é na carreira do dia Vou saudar os grandes nomes por meio de cantoria As histórias do Brasil que no livro sempre lia Grande foi Tomé de Sousa, chefe desta titania Grande foi os bandeirantes que no Brasil existia Era João Fernandes Vieira, português que combatia O Felipe Camarão, que lutava e só vencia Grande foi o preto guerreiro que chamava Henrique Dria Grande foi o Mendes Sá, que morreu lá na Bahia Grande foi o Padre Ancheta, que o selvagem obedecia Grande foi o Tiradete, que morreu porque queria Libertar os brasileiros do jogo e da tirania Outro grande foi Dom Pedro no tempo da monarquia Proclamou a independência que os brasileiros pediam Grande barão do Rio Branco libertou a escravaria O grande na força armada foi o Duque de Caxia Grande foi Getúlio Vargas, chefe que o povo aplaudia Agora vou terminar, já falei o que eu sabia De todo o homem do mundo escrito na profecia O maior foi Jesus Cristo, filho da Virgem Maria A Lady transc besou o Teo de Caxia Simpenes se tornou Muito bem A Ladycra Mais cadow A mas a erva é esse Agebenma Magic A de Caxia Da A A A A A A 面